Fala seus mal acabado, bom? Notícia importante e de última hora, hein? Eu que não sou de dar notícia, furo, eu quero trazer uma notícia excelente pra todos nós. Presta atenção e olha só a importância dessa informação que eu vou dar. Eu recebi de uma fonte, e uma fonte segura da Yamaha, que a partir de agora, a FZ-15, ela será, desde o seu lançamento, ela será vendida nos concessionários pelo preço público sugerido. E a concessionária, que ultrapassar este valor, será notificada pela fábrica. Olha a importância dessa informação, gente, eu vou repetir. A partir do lançamento da FZ-15, isso é uma coisa que vem de cima, tá? Da montadora Yamaha do Brasil, para toda a rede de concessionárias Yamaha. A partir da FZ-15, e aí é só pra FZ-15, ok? Mas já já eu vou explicar o efeito cascata que isso vai fazer em praticamente todas as motos de baixa cilindrada da Yamaha. Você já deve estar imaginando agora assistindo esse vídeo, já de agora. Mas essa notícia é muito importante para todos vocês que querem comprar uma moto. E a gente que está esperando exatamente uma estabilização nos preços. Eu não vou dizer redução, porque é muito difícil, mas uma estabilização nos preços. Presta atenção, eu vou repetir. A partir da FZ-15, a montadora Yamaha passou para os seus concessionários que a FZ-15 deve ser vendida nos concessionários pelo preço público sugerido, que é o preço de Cinderelo que eu falo aqui pra vocês, de R$16.990,00 mais frete. A concessionária que vender acima desse valor poderá sofrer uma notificação da fábrica. E o que eu vi aqui, dessa minha fonte, é que há uma pressão tremenda da fábrica vai ser uma pressão tremenda para quem descumprir essa regra. E a concessionária que descumprir será notificada. Todos os concessionários Yamaha devem vender pelo PPS, que é o preço público sugerido. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tá aqui o site da Yamaha, com a FZ-15. E eu vou mostrar, vou chegar logo ao ponto aqui, porque essa notícia é muito importante, gente. Tá aqui o preço público sugerido de R$16.990,00 mais o frete. E aí esse frete, ele depende muito da região. O frete, ele fica variando entre R$800,00 a R$1.000,00. Então, muita atenção, você aí que está numa região, pode ser que algum concessionário se faça desperto e coloque um frete muito mais caro, porque pode ser uma saída pra esses concessionários pra burlar essa ordem que vem da fábrica. Então, qual é a minha sugestão? Se você que está me assistindo estiver em qualquer outra região, que não seja a região sudeste, né, o estado de São Paulo, e você observar que um concessionário está pedindo R$20.000,00 na moto, e ele está falando, ah, o frete aqui é R$3.000,00, R$2.000,00. Eu vou pedir que você entre em contato com o saque da Yamaha do Brasil. Vai no site e coloca aqui, fale conosco. Tem um contato aqui, tá? Entre em contato com o site da Yamaha, faz o contato com eles, e você denuncie esse concessionário. Entre no site da Yamaha e denuncie esse concessionário, porque a fábrica vai em cima desse concessionário e vai notificá-lo. Porque o que eu soube da minha fonte é que a fábrica tem uma pressão muito grande e é muito legal isso, gente, porque qual é a ideia da fábrica, da montadora? Ela está criando uma estratégia pra poder diminuir o preço, não é diminuir, mas estabilizar o preço das motos que estão abaixo da FZ15. E aí, eu quero, de público, parabenizar a Yamaha do Brasil. E não porque eu sou chuchu lover, esse vídeo aqui é sério, tá? O primeiro vídeo que eu fiz, eu fiz num tom de brincadeira, que vocês sabem que eu faço. Mas esse vídeo aqui eu quero fazer um vídeo muito sério, parabenizando a Yamaha do Brasil, porque é uma postura muito importante pro mercado, essa postura da fábrica. Obviamente que eu não vou dizer a fonte, a minha fonte, mas é uma fonte segura, e é uma fonte da Yamaha, e essa fonte me garantiu que a fábrica, ela está causando um reboliço e uma grande revolução em todos os concessionários, pressionando que esses concessionários, eles vendam a FZ15 ao preço público sugerido de R$ 16.990, como vocês viram aqui no site. Isso faz o que, gente? Faz com que todas as motos abaixo, a FZ15, a FZ15 e, principalmente, a FZ150, elas tenham um preço recuado a FZ15. Então, se todos os concessionários, eles não podem passar o valor de R$ 16.990 mais frete, Então, a gente entende que toda essa gama de motos que está abaixo da FZ15, ela não vai passar R$ 16.990. Então, isso é uma revolução que a montadora, que a Yamaha está fazendo no mercado. Isso tudo é efeito Bajad. Não duvidem. Não duvidem. Não é efeito Honda, porque a Honda não fez nada de mais. Mas, a Bajad entrando no mercado, a Yamaha acordou de alguma forma. E eu não tenho explicação, porque a Yamaha deu esse sopetão, esse acordar. Mas eu digo para vocês, que bom. E não estou falando isso como um chuchu lover. Não. Eu estou falando isso como um consumidor, como analista de mercado de motocicletas. E eu vejo que esse movimento, de uma das binárias, é a segunda colocada no mercado. É um movimento muito importante. E isso vai abalar todo o mercado. Se a montadora decretou isso para todos os concessionários, que a FZ15 não pode ultrapassar o preço público sugerido nos concessionários, que é o preço de Cinderela, que eu falo aqui sempre, de R$ 16.990 mais o frete, Então, a gente entende que todas as outras que estão abaixo, Factor 125, Factor 150, Faser 150, elas serão vendidas abaixo da FZ15. E aí, tio Chico, e a Crosser? A Crosser é outra história. A Crosser, eu não enxergo dentro desse patamar. E a Crosser já está sendo vendida a mais de R$ 20 mil, ou aproximadamente R$ 20 mil. Eu não enxergo porque é uma Trail, ela já foi atualizada, então eu não enxergo dentro dessa manutenção de preço. Então, a Crosser é outra história, mas eu enxergo que esse movimento da Yamaha vai abalar o mercado. Isso tudo com a chegada da Bajaj. Então, vocês entendem a importância da concorrência? Porque uma das binárias já acordou. E essa informação é muito importante. Essa minha fonte, ela diz que isso está sendo movimentado. Lembrem que tem 48 horas que a FZ15 foi anunciada. Eu estou gravando isso no dia 25. Tem 48 horas que a FZ15 foi anunciada, foi lançada para o mercado brasileiro. E todos os concessionários estão no rebuliço. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. E é uma informação de última hora, tá? Que, vou repetir, a partir da FZ15, todos os concessionários deverão seguir o preço público sugerido e não ultrapassá-lo na venda da FZ15. Sob pena de notificação da fábrica. E a fábrica, ela está de olho. E aí eu vou ler aqui só um comentário. Quem descumprir vai ser notificado. E o preço público sugerido de R$ 16.990 deve ser aplicado somente na FZ15. Então dá-se a entender que todas as outras, que obviamente são inferiores a essa, Factor 150, Faze 150, Factor 125, todas elas estão abaixo da FZ15, por óbvio, né? Então a gente vai entender que todos os concessionários vão ter que manter o preço, segurar o preço dessas motos. Isso é muito positivo, tá? E aquela gordurinha, né? O overprice, né? Que todos os concessionários colocam nas motos, isso vai ter que ficar pra depois. Essa decisão da montadora, da fábrica, é para os próximos meses. Não vou garantir aqui que será para sempre. ou daqui a um ano, né? Não tenho essa informação, mas a partir daqui para alguns meses, ou esses primeiros meses, a montadora, a Yamaha do Brasil, anunciou, decretou para toda a sua rede de concessionárias, o preço público sugerido de R$16.990 deve ser praticado em todo o Brasil, sob pena de notificação. Então eu repito, você que está me assistindo, se você, na sua cidade, o concessionário cobrar um valor absurdo de frete, denuncie, ligue para o saque da Yamaha, faça uma denúncia, não é para o concessionário não, você não vai ligar para o próprio concessionário para denunciar, mas denuncie para a fábrica, entra no site da Yamaha e faça uma denúncia, ligue, mande uma mensagem, diga, olha, a concessionária aqui da minha cidade está cobrando o frete de R$3.000, de R$4.000, porque muitos concessionários vão dar um desperto, vão jogar o caô, e vão dizer assim, olha, o preço público, o preço da moto é R$16.990, mas o frete é de R$4.000, então fica esperto, você que está assistindo, não caia nessa, porque o frete, ele fica, para o Brasil todo, em média entre R$800.000 e R$1.000, então a gente vai, basicamente a gente vai achar a FZ15 a R$18.000, no máximo, R$18.000, e já teve inscrito meu dizendo que alguns concessionários, que ainda não tem a moto, e que provavelmente alguns vendedores não sabiam dessa regra, porque está rolando agora, eu recebi essa informação à noite, agora à noite, e alguns vendedores, que nem moto ainda tem para vender, já estão espalhando aí, para algumas pessoas que estão fazendo orçamento, que a moto vai chegar a R$20.000, então não caiam nessa, o preço público sugerido é de R$16.990, e o frete fica entre R$800.000, se passar disso, denuncie, entra no site da Yamaha, vai lá no SAC, entre em contato e telefone, que eu mando uma mensagem, dizendo qual o concessionário, o nome da concessionária, o nome da cidade e o estado, que está cobrando esse preço absurdo, porque a fábrica, ela está com uma postura muito positiva, para poder manter os preços, segurar os preços, e não deixar estourar, e aí, novamente, eu dou aqui os meus parabéns à Yamaha do Brasil, que é uma, gente, eu nunca vi isso, tá, eu nunca vi isso, nunca vi isso, eu não sou patrocinado, eu pouco converso com o pessoal da Yamaha, mas eu vejo um movimento muito importante, no momento de crise, no momento que a própria Yamaha teve que parar, diminuir a produção, então assim, eu fico muito surpreso com essa movimentação, eu não esperava por isso, e eu vejo que esse sim, é o efeito Bajad, é o efeito concorrência, é o efeito de uma marca que vai chegar, chegou com uma concessionária só, e olha só, como isso já movimenta, a segunda colocada do mercado brasileiro, tá bom? Então, deixa aí seus comentários, eu quero que você que está me assistindo, coloca aí, qual foi o preço que a concessionária da sua cidade, cobrou, deixa o nome da sua cidade, deixa o estado, a cidade e o estado, coloca o nome aqui nos comentários, e o pessoal da Yamaha vai estar de olho aqui, então, a fábrica está de olho, a concessionária que não praticar, o preço público sugerido de R$16.990, mais frete, que fica aí no máximo R$1.000, será notificada, tá? Isso é um ponto muito positivo, deixa aí nos comentários, eu quero saber o que você pensou disso, parabéns a Yamaha do Brasil, coloca aí nos comentários, qual foi o orçamento que você fez, bota o nome da sua cidade, o estado, qual foi o preço que a concessionária da sua cidade praticou, porque eu tenho certeza que a Yamaha vai olhar, e se você for comprar um FZ15, e a concessionária da sua cidade abusar no preço, denuncie, vai lá no site da Yamaha e denuncie, beijo para vocês, parabéns a Yamaha do Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.